Eu queria dizer para vocês que a tomada de posse nossa no dia 1º de janeiro, subindo com um pouco da diversidade das pessoas no Brasil, era um exemplo daquilo que a gente ia fazer quando estivesse governando. Não pense que é fácil. Não pense que tem gente e todo mundo gosta do que nós estamos fazendo hoje e anunciando hoje. Não pense que tem. Tem muita gente que acha que a gente não deveria fazer isso. Aliás, tem muita gente que acha que as crianças nem deveriam ir para a escola, deveria ser a educação dentro de casa. Como se todo mundo fosse rico para pagar os bons mestres e doutores para dar aula. Como se o Estado fosse uma coisa imprestável, quando o Estado é o único instrumento que pode garantir a todos, a todos e distintamente o direito de fazer aquilo que quer fazer e de ser atendido em sua plenitude. Eu penso que o dia de hoje não é apenas o dia da educação inclusiva. É o dia da gente dizer alto e bom som. Esse país voltou a ser governado por alguém que tem vergonha na cara e de tratar os diferentes comunitários. Esse país não deixará de estender a mão a quem quer que seja. A quem quer que seja para que a gente possa construir um país mais justo, em que as famílias vivam bem, que as famílias vivem em harmonia, que as pessoas não briguem, que as pessoas conversem, que as pessoas não se ofendam. Sabe, é esse país que eu sonho em criar. Porque o ser humano tem que viver em comunidade. O ser humano precisa viver em comunidade. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Se eu não tenho alguma coisa, estendo a mão para mim. Se eu tenho que estenda a mão para os outros, para que a gente possa reconstruir esse país que eu quero, que vocês querem e o que o ser humano precisa. Eu estou com 78 anos de idade. Eu nunca vi, eu nunca vi em nenhum momento da minha história de 78 anos tantas pessoas nervosas, tantas pessoas irritadas, tantas pessoas querendo ser melhor do que as outras, tantas pessoas não querendo levar desaforo para casa. As pessoas brigam porque no elevador já vai entrar uma outra pessoa. As pessoas brigam porque o semáforo fechou e alguém já passa rápido. As pessoas brigam porque alguém entrou na frente e ele já estava de saída na garagem. Alguém briga porque o seu time perde, alguém briga porque o seu candidato perde. Ou seja, que sociedade é essa que nós estamos criando? Nós não queremos uma sociedade só dos chamados perfeitos. Nós queremos uma sociedade de seres humanos com coração, com alma, com sentimento, com solidariedade e, sobretudo, com sentimento de humanismo. Nós não queremos ser máquinas, nós não queremos ser algoritmos. Nós queremos chorar, nós queremos abraçar, nós queremos beijar, nós queremos acariciar e nós queremos tratar de quem precisa dos outros. Portanto, Camila, eu queria te dar os parabéns. Não é um ato só de inclusão, de educação inclusiva, é mais do que isso. O que nós estamos nação do hoje é dizer para a sociedade brasileira, nós vamos consertar esse país. As pessoas vão ser tratadas com respeito e com dignidade. As pessoas vão ser tratadas do jeito que elas são, mas com o carinho e o amor que elas merecem. As pessoas vão ser tratadas do mundo. Obrigado.